Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Tava caçando telipase, mano, também! Moe! Que? Não, tu morreu mesmo! Ele morreu de verdade! Como que você morreu? Deve ter tomado um pouco pra caralho, filho! Eu apanhei muito, velho! Nossa, deixa eu dar um clip disso aqui! Mano, eu sempre trolo, achei que era mentira, velho! Nossa, eu apanhei muito! Tibia Blackjack, aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro! Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low! Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente! Tudo 100% seguro! Acesse agora, link na descrição! Rádio Zod, o melhor servidor alternativo da atualidade! Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Rádio Zod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia! Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozod.com.br O que foi por aqui? O que foi por aqui? O que foi por aqui? E aí Ouviu! Vem lá! Vamos lá! Paz! Saviou! OP! Estudas? E aí É que sei lá, o Teus tem cara de que tem nojo de pegar na carne, não tem? Tem, tem. Olha lá, tô falando. Eu tenho nojo de pegar em frango. Eu não gosto de pegar em frango. Dropei, dropei bag. É? Dropei bag. Aham, sim. Dropei bag? Dropei. Da volta eu vou tomar TP, né? O Andy, o Andy, já peguei, já. O Andy Zadda! Ixi! Ixi! Vem, 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 vem. O Andy Zadda! Mano, na hora que o Teus gritou, eu achei que ele tinha caído, viado. Sacrificio. Vem, vem, Jesus! Nossa senhora, velho! Caralho, eu encontrei com o Criador ali, parça. Na moral, ó. Mano. Sério. Só faltou a mensagem que eu estava morto e que minha aventura tinha acabado. É verdade. Vamos, espera aí, ó, meu Deus. É agora que eu vou morrer, Andy, é mais aqui, ó. Me ajuda! Me ajuda! Porra! Você me ajuda, porra! Porra, eles vêm defender você aqui, você nem ajuda! Eu aviso, você mesmo, caralho! Tomar no... Perifugão é essa... Vai, Gabi, vai, Gabi, no mato, Gabi, no mato, Gabi, no mato, mulher, no mato, no mato! Meu Jesus Cristo, mulher, só leve diagonal no mato, no mato, 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 Gabriel! Oh, meu Deus! Oh, Gabi! Eu boguei o mato, pela diagonal no mato, ela não viu o mato. Vão, sério? Ih, rapaz... Ah, o spawn maluco vazou aqui. Oh, paninho! Fala dele! Fala dele! Dropou o paninho, caralho! Chama! O maluco ficou matando aqui, eu desci e peguei! É isso! É isso! Peguei o vermelho! Fala dele! Fala dele! Um pouquinho mais tarde. Não, é... Deixa eu achar um... Aqui, ó, acho que esse barril aqui, ó. É... Eu não sei onde que eu tenho que usar esse item, só. CyberTap. No barril não deu nada. Aí, deu, 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 deu. Agora deu. Ah, fala dele. Mas acho que ela não é drop e usa. Olha que barrilzinho. É muito torto esse barril, velho. É muito torto. É muito torto, é muito, cara. Ai, caralho, velho. Ótimo. É... Não te creo. No te creo. O primeiro gafim. O primeiro gafim que matou. Cobrarou, tío. Que dices? Que dices? O primeiro gafim que matou. Que puto dices, tío? Meu Deus, what the fuck Aí, porra, droppou, caralho Boa Alei, porra Que você me droppa Tamo junto, porra Dropei Opei Vocês não me avisaram, eu não tava olhando Então, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá